Primavera Os campos a beijar Já lá vem o frito inverno Pra-se lanta de espelhar Pra-se lanta de espelhar Vem no verão, vem o calor São estas salvas vidas Primavera esclou O tempo da mocidade Como passas, oh amor Passa como a primavera Quando está tudo é flore Primavera do outono Os campos a beijar Já lá vem o frito inverno Pra-se lanta de espelhar Pra-se lanta de espelhar Vem no verão, vem o calor São estas salvas vidas Primavera esclou Os campos do Alentejo São lindos na primavera Teu amor, o meu desejo É ficar na minha terra Primavera do outono Os campos a beijar Já lá vem o frito inverno Pra-se lanta de espelhar Pra-se lanta de espelhar Vem no verão, vem o calor São estas salvas vidas Na primavera esclou São estas salvas vidas Na primavera esclou São estas salvas vidas Já lá vem o calor São estas salvas vidas Já lá vem o calor São estas salvas vidas Já lá vem o calor Pra-se lanta de espelhar